Você vai conhecer a história agora de um trabalhador. Esse homem, ele precisou ser resgatado de um prédio em construção. Vamos pensar isso juntos. Se a gente fala de resgate em prédio, Fábio, estamos falando provavelmente de acidente de trabalho, que é uma das coisas mais perigosas que tem. Como é que foi esse resgate? Me conta, bom dia. Muito bom dia, Riva. Bom dia pra todos. Desta vez, Riva, o trabalhador ficou preso em um elevador no trigésimo andar. Imagine a altura que isso aconteceu aqui em Maringá. Ele teve ali a perna enroscada, enroscou a perna num cabo e acabou ficando preso dentro do elevador. O elevador de trabalho, aquele elevador que eles usam pra subir ali equipamentos e também trabalhadores da obra. Esse homem ficou preso nesse local aí por vários minutos, até que a equipe do Corpo de Bombeiros chegasse até o prédio e conseguisse fazer o resgate. Ele foi socorrido, levado para um hospital aqui de Maringá e, de acordo com a equipe de resgate, não corre risco de morte. Foi mais um acidente de trabalho registrado aqui na cidade, Riva. Esses elevadores de obra são realmente bem perigosos. Tem que se cuidar, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente tem que prestar atenção. Esse número tem que ser sempre repetido. O estado do Paraná é onde mais se morre trabalhando. Onde mais se morre trabalhando. Hão pelo menos três acidentes de trabalho por dia aqui no Paraná, com quase 200 mortes, a média, todos os anos. Por isso, muita atenção a todo equipamento de segurança. Se a empresa disponibiliza, use. Se não disponibiliza, cobre. E tem que usar, principalmente em obras. Esse é o Fábio Guilhem conversando com a gente.